E o Paulinho que tá pra voltar, que é um ídolo e tudo mais, tá ali, cara, ele foi deselegante, ele foi, né, o Ivan tá ao vivo, tenta chamar o Paulinho, o Paulinho fala que não e tal, e o Ivan, sou eu, sou eu, Paulinho, e ele continua virado de costas, ele sai caminhando e fala, não, 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 não vou falar, não vou falar, é, caramba, rapaziada, pesou pra cima do Paulinho. Hoje relacionado, tava ali na beira do campo, acho que ele tá até meio que no telefone, assim e tal, e o Ivan, aquela coisa de repórter, e aí eu posso falar porque sou repórter e sei como essas coisas são, é, já tomei muito toco. Claro que a gente tá falando de um cara da mesma empresa, né, e eu acho que é isso que chamou atenção, porque vou fazer um resumo pra você a partir de agora. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Bora se inscrever? Já se inscreveu? Obrigado se você já se inscreveu, se não, por favor, não custa nada inscrever-se, é o botão ali. Clique em inscrever-se e vamos nessa.